Programa Cultura Geral. Apoio? Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV. Em defesa da Previdência. Música Muito boa tarde, Nova Lima. Começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje o segundo programa. A gente está tendo a honra de receber aqui no programa Cultura Geral essa pessoa super importante na vida e na sociedade de Nova Lima, que é a doutora Lúcia Massaro. Nós vamos discutir aqui, falar do surgimento da faculdade, vamos falar de uma série de coisas relacionadas à faculdade e à comunidade e essa interação entre a faculdade e a comunidade. Vamos bater um papo super interessante. Estamos recebendo também o nosso querido amigo Léo Coelho, que já fazia parte do nosso programa na rádio. E estamos recebendo também aqui o Renato Felipe, que vai ser o nosso... Ele vai trabalhar com aquela pauta de economia. Ele é o cavaleiro das trevas, que na economia as coisas não andam muito bem, apesar de estar melhorando ao longo do tempo, esse período um pouco turbulento da nossa sociedade. Bom, começando agora o programa Cultura Geral, felicitar aqui e cumprimentar os nossos convidados. Doutora Lúcia, é um prazer receber o senhor aqui. É uma honra para a Cultura Geral receber a senhora aqui no programa. Obrigada. O programa tem esse condão mesmo, como era no rádio, de ser um programa formal e informal ao mesmo tempo, a gente tratar de assuntos diversos e trazer a linguagem jurídica de uma forma mais entendível para as pessoas que nos assistem e que nos ouvem. Seja muito bem-vindo aqui no programa Cultura Geral. Muito obrigada. É um prazer meu também. Ô, Léo, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui, cara. Nós tentamos fazer fotografia nas ondas do rádio, né, cara? Começamos, né, com essa ideia. Com essa ideia e viemos parando na televisão, né? Eu te busquei na televisão depois da matéria que você fez e acabou que a gente veio para a televisão. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, Betão. Agradeço pelo convite. Já estava com saudade de participar do programa. Agora o novo formato, né, estreia. Muito bacana. Expectativa nas alturas. Sem dúvida. Renato, Felipe, mais uma vez, né, sei que vai estar de férias esse semestre. Semestre que vem você vai ter que se virar aí, que já está formando no semestre que vem também. Mas para participar aqui do programa com a gente, dando dicas de economia, né, você não é formado ainda, mas já está quase lá e tem bastante coisa a passar para as pessoas. Seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral. Eu agradeço mais uma vez. Vem para contribuir de novo. Economia também é algo que normalmente tem coisas a se entender, que as pessoas têm dificuldade. Então, a gente tenta repassar para a população da forma mais didática possível. E creio que dessa vez eu vou tirar um pouquinho da peixe de Cavaleiro das Trevas. Ah, não. Com certeza. Está melhorando, né? Vamos começar aqui com a doutora Lúcia. Doutora Lúcia, a faculdade Milton Campos, ela tem uma história peculiar com essa relação com Nova Lima, por ter sido a primeira, né? Como é que, senhora, na parte histórica da faculdade, como é que aconteceu tudo isso? Como é que a faculdade veio parar em Nova Lima? Nós constituímos uma sociedade para manter a faculdade de Direito do Tom Campos, que foi o primeiro curso que pretendemos montar. Um grupo de advogados e professores se reuniu com essa ideia, com esse firme propósito. O curso foi montado e foi oferecido nas instalações do Colégio Arnaldo, ali na Avenida Carandaí. E nós funcionamos lá, de portas abertas para o público, de 75, quando entrou a primeira turma, até o primeiro semestre de 1986, quando nos instalamos no território de Nova Lima. Interessante observar que a faculdade, quando iniciou o seu curso, recebeu inicialmente alunos com uma faixa etária mais avançada. Naquele tempo havia, em Belo Horizonte, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Faculdade de Direito da Universidade Católica, hoje PUC-MG. E o que os fundadores entenderam é que nós deveríamos criar um curso voltado para a prática de advocacia ética. Esse era o ponto fundamental. E nós absorvemos, nas turmas iniciais, vários alunos da cidade satélite de Belo Horizonte, entre as quais Nova Lima. E neste grupo, de uns quatro ou cinco, na mesma turma, estava o então estudante Vitor Penido de Barros, que se formou conosco. E que depois, tendo criado um vínculo de amizade com a direção da faculdade, tendo se transformado em prefeito de Nova Lima, atendeu ao apelo da instituição de alocar um terreno no município para que a faculdade se transferisse para cá. E assim foi feito. Eu me lembro, inclusive, como disse a você, de ter vindo a Nova Lima com o professor Wilson Chaves, que foi o primeiro diretor, para a escolha do terreno. No alto de um morro descampado, onde só se subia de jipe com corrente, e embaixo não se via absolutamente nada. E o frio devia ser uma coisa importante, né? E o frio, né? E a prefeitura, então, transferiu para os certos, a mantenedora da faculdade, aquela área no alto do morro. E nós estávamos ali sozinhos. De longe via-se o terreno, a construção do BH Shopping, pequenininho, na sua fase inicial. E nós fizemos a construção e mudamos a faculdade do Colégio Arnaldo para o alto do morro, no segundo semestre, no início do segundo semestre do ano de 1986. Estamos ali até hoje e, infelizmente, com o correr do tempo, a cidade cresceu e nós fomos perdendo a nossa bela vista verde, que, então, possuímos. Nós vimos tudo em todas as direções, né? Mas não é terrível ter perdido a vista. Por quê? Porque nós ganhamos em progresso, em qualidade de vida, em melhoria para a cidade, tanto de Belo Horizonte, mas especialmente para Nova Lima. A senhora enxerga ali que, nesse passo que foi colocar a faculdade ali, foi tanto das pessoas que dirigiam a faculdade quanto do prefeito Vitor Penido, teriam sido visionários ali, dizer que essa região aqui vai crescer demais e tem o lugar ideal para a própria faculdade. Há uma frase muito interessante entre os fundadores da faculdade Milton Campos, que foi cunhada pelo doutor Dércio Fulgenso, um dos nossos sócios, que construir a faculdade de Direito era um sonho dos fundadores. E apostar na transferência da faculdade Milton Campos para o Alto do Moro, sozinha, era um sonho ainda maior. Um sonho que deu absolutamente certo. Dizia-se à época, na comunidade jurídica de Belo Horizonte, que a Milton Campos havia perdido o foco, porque estava enterrando ali o seu empreendimento. Felizmente, a visão foi absolutamente falha e nós conseguimos trazer para cá, posteriormente, outras instituições de ensino, inclusive a faculdade de administração, que a própria Milton Campos, que o próprio Cefos criou e hoje funciona no início da Avenida Oscar Niemeyer. Sim, eu não poderia deixar também de agradecer aqui o empenho do professor Pedro e da professora Lúcia. E quando surgiu a ideia de fazer essa parceria de extensão, foi prontamente atendido pela diretoria da faculdade. Professor, qual é o papel da advocacia hoje em tempos de internet, em tempos hoje virtuais, que está tudo muito corrido, as pessoas não estão tendo muito tempo, está tudo muito rápido, muito volátil. Mas a advocacia nunca perde atualidade. Por quê? Porque cumprir o ritual de atender ao direito de um e de todos é o nosso papel. Então, mudam-se os métodos, muda-se a forma de advogar, mas o conteúdo e o conhecimento jurídico é indispensável para qualquer profissional que queira se habilitar ao exercício da profissão. Sim. E como é que só enxerga-se, por exemplo, a aproximação da faculdade com a cidade, com a comunidade e um projeto como esse que leva até a comunidade aquele conhecimento básico que é a forma de relacionar entre a faculdade e o município e a municipalidade também as pessoas? Qualquer instituição de ensino tem três polos fundamentais. O ensino, a pesquisa e a extensão. No início desenvolve-se muito mais o ensino, mas aos poucos a necessidade do desenvolvimento da pesquisa para o crescimento dos alunos e dos professores, e em especial a extensão que nos leva a participar da comunidade, se tornam imperativos na atividade de uma instituição de ensino. E é isso que nós temos feito nos últimos tempos. Nos aproximar da comunidade de Nova Lima para oferecer e prestar serviços, para estar disponibilizado para o atendimento das necessidades sociais e assim cumprir o nosso papel institucional. Quais são os projetos hoje implementados na cidade, doutora Lúcia? Nós temos um projeto ainda em construção, que é a formação da chamada Casa do Cidadão Milton Campos, no qual nós vamos concentrar as atividades que são hoje desenvolvidas. Mas nós já temos um grupo que trabalha prestando atendimento no presídio. Vamos agora implementar um atendimento de natureza previdenciária. Vez por outra fazemos realizações de consultas de natureza civil, comercial, criminal, previdenciária, na praça principal de Nova Lima. E qual é o nosso objetivo? É poder permitir uma aproximação completa da faculdade com a comunidade, que nos abriu as portas em 1982. É dessa data aqui o projeto inicial de transferência da Milton Campos para cá. E mais, mostrar à comunidade que a prestação de serviços hoje é uma obrigatoriedade, não só da instituição de ensino, mas de todo e qualquer cidadão. Nós observamos que a faculdade tem esse condão mesmo de interatividade. E de que forma isso pode mexer com a estrutura da própria faculdade, da própria instituição de ensino, essa relação entre população e a faculdade? À medida que nós nos aprofundamos na extensão, surgem necessidades e nós vamos adaptando os centros já criados para o atendimento dessas necessidades. Por exemplo, há um viés que é o atendimento judicial. Ou seja, o nosso núcleo atende o pessoal carente, postula e acompanha as demandas. O nosso núcleo está estudando agora a formação de um núcleo de conciliação. Já estão bem adiantados os estudos nesse sentido, tentando tirar o viés do ir para a justiça para o resolver extrajudicialmente. Fica mais barato, fica mais rápido e, em especial, não traduz inimizade entre autor e réu. Por quê? Porque normalmente não há vencidos e nem vencedores. Então, essa mobilidade que nós temos de ir adaptando a prestação de serviços às necessidades sociais é um ganho muito grande. Para o nosso estudante que se dedica a isso, para os nossos professores que dirigem e acertam o funcionamento e para a instituição que vê realizado o sonho de servir. Professora, a mediação hoje é o caminho da advogacia, é o caminho do direito, pelo judiciário estar tão abarrotado de processo. Hoje seria o caminho, o melhor caminho seria a mediação? Durante muito tempo, as faculdades ensinavam os alunos como proceder judicialmente. Ou seja, a nossa cultura era a de judicializar todas as demandas. Hoje, pelo contrário, nós temos procurado mostrar para o aluno que a busca da harmonia entre as pessoas traduz resultados muito mais positivos. E é isso que a gente tem procurado implementar, não só em sala de aula, como em especial no serviço de extensão que a gente presta. Isso é uma pergunta que eu quero fazer, bem voltada para as pessoas que estão nos assistindo aqui em Nova Lima. O tamanho do carinho, qual é o tamanho do carinho que a faculdade tem com a população de Nova Lima, com os alunos de Nova Lima? Carinho, amor, fraternidade, são sentimentos que não têm mensuração. Então, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente doa, mais a gente recebe e mais a gente procura dar em retorno. Ou seja, isso vira um moto contínuo e todo dia você se renova e renova a sua forma, a sua maneira de servir. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Como é que a senhora se sente diretora de uma instituição tão importante conduzindo todo o trabalho com a maestria que conduz e tendo o sucesso que a faculdade tem ao longo do tempo, há tanto tempo já é indicada pela OAB como uma das melhores do Brasil. Tem o selo de qualidade da OAB, uma das poucas que tem esse selo contínuo da OAB. Como é que a senhora se sente com toda essa pompa, com toda essa situação? Eu estou na administração da Faculdade de Direito desde 1991, quando diretor, o professor Willi Duarte Costa, eu me tornei coordenadora pedagógica do curso. Depois fui vice-diretora do professor Willi durante dois mandatos e eu estou na condução, na diretoria da faculdade desde 1999. Há certos momentos em que eu penso nesse tempo decorrido e acho que é um absurdo o tempo decorrido, mas eu faço o que eu gosto. Eu me sinto realizada na administração escolar. E eu tenho, me parece, uma virtude de administrar de portas abertas. A minha sala não se fecha nem para pai, nem para mãe, nem para aluno, nem para funcionário. Eu estou permanentemente disponível enquanto estou na faculdade. Às vezes, sou obrigada a dizer não e quem não é dirigindo uma instituição? Mas toda a negativa que eu trago para o aluno, ela é sempre motivada num fundamento jurídico. Por isso é que a gente tem esse nível de compreensão, esse nível de relacionamento tão elevado e tão carinhoso, tão acessível com os alunos. É importante a gente fazer esse tipo de pergunta para as pessoas que estão nos assistindo não ficarem pensando que a gente está aqui fazendo uma coisa mecânica. Não, a gente está aqui quem comanda o programa, quem comanda a faculdade, quem vai fazer entrevista são pessoas normais e pessoas que têm sentimento e a gente precisa passar esse calor, já que a Câmara é um pouco fria e a gente passar esse calor para as pessoas que estão nos assistindo. Deixa eu colocar esses dois aqui na conversa também que é importante. Um, o Leonardo Coelho, fotógrafo profissional, fez administração, mas resolveu enveredar pelo caminho da fotografia. Léo, como é que você vê a importância que tem um centro educacional como a Milton Campos no desenvolvimento social de uma cidade igual a Nova Lima? a gente que é nascido e criado aqui dentro, a gente viu a dificuldade que é, que sempre teve na cidade para se desenvolver por causa da estrada, por causa das montanhas e muito fechada também por causa da dominação dos ingleses também. Então, virou, como diz a professora Lúcia, um moto contínuo, a gente parar no tempo e ficar rodando entre nós mesmos. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite, Betão, de estar participando aqui. Então, eu vejo a importância da faculdade Milton Campos, hoje das três, que representam as faculdades Milton Campos. Quando eu passei no vestibular, por exemplo, eu tinha passado em outras duas instituições e quando eu optei em cursar a administração na faculdade Milton Campos, foi fazendo perguntas para amigos meus que já estudaram na faculdade de Direito e para eu saber, para eu tomar minha decisão para onde eu iria. E todos eles falando super bem e eu fui lá para conhecer antes de fazer a inscrição. E eu fiquei encantado com a estrutura da faculdade, com tudo que abrangia a estrutura de ensino e com o plano de que futuramente, em breve, estaria pronto o prédio de administração. Então, eu cheguei a cursar dois anos lá no espaço da faculdade de Direito e é uma família mesmo, sabe? Todo mundo se ajuda em todas as áreas e para a cidade de Nova Lima eu vejo não só essa questão logística, a importância da questão logística, porque a gente tem que atravessar a cidade para ir para outras faculdades e a questão de trânsito cada vez ficando muito pior essa questão, mas a responsabilidade que a instituição tem com a cidade também. E eu acompanhei enquanto a gente estava no programa da rádio, vários projetos que a Milton Campos está estabelecendo aqui em Nova Lima, então acho que é uma via de mão dupla, a comunidade em prol da instituição e a instituição também, tendo esse viés com a comunidade. Renato, como é que você vê esse desenvolvimento todo? Já que você precisa ser motivado, você precisa ser... Tem que ser. Como é que você vê esse desenvolvimento todo, sim? Pena que não tem economia, mas esse desenvolvimento para a cidade, já até você está estudando economia, como é que o desenvolvimento pode bater a nossa porta e tem batido a nossa porta a partir do momento que a faculdade se estabeleceu aqui na cidade? Bem, quando eu comecei a procurar o curso de economia e confesso que não sabia que o Milton Campos tinha apenas os cursos de direito e administração aqui em Nova Lima, eu creio que assim, não só eu, mas todos vão ao Milton Campos, entram no site, procuram para saber se tem outros cursos. Isso já demonstra a importância do Milton Campos aqui em Nova Lima. O desenvolvimento, ele é dado, principalmente sócio-econômico, ele é dado por várias vertentes e um deles são polos educacionais. A partir do momento que você tem uma educação de qualidade nesse nível que o Milton Campos consegue ofertar para Nova Lima, você vê em si um desenvolvimento e você vê que as empresas começam a se montar ao redor desse polo educacional. A premissa importante para a qualidade na produção, a premissa importante na qualidade da economia em si é você ter um polo educacional que de fato forme pessoas para o mercado de trabalho, mas não só para o mercado de trabalho, para a sociedade como um todo. A gente vive tempos difíceis, o direito é um curso importantíssimo, aliás, a prática do direito é importante para a sociedade e principalmente para o Brasil que a gente vê hoje e ter uma das maiores escolas de direito e de administração dentro de Nova Lima é motivo de orgulho para qualquer nova limense. Como disse também, tem outras questões práticas, você não precisa de atravessar Nova Lima e ir para Belo Horizonte para estudar, você tem uma escola com excelente qualidade aqui. Acho que isso por si só já é um grande marco do desenvolvimento da nossa cidade. Doutora Lúcia, deixa eu voltar para a senhora aqui. Como é que a senhora tem visto o desenvolvimento educacional no Brasil, já que hoje nós temos aí 1.200 e quase, mais de 1.200 escolas de direito, não vou fazer essa pergunta se você está precarizando ou não, mas é muita escola, é muita instituição fazendo a mesma coisa numa sociedade, diz que no Brasil tem mais faculdade de direito que o resto do mundo todo. É verdade, esse é um comentário bastante maldoso que se faz. Mas se a gente puser na conversa um outro viés, é importantíssimo você saber que nem todo mundo que vai à faculdade de direito quer ser advogado, quer ser promotor de justiça, quer ser delegado, quer ser procurador, quer ser juiz. Não, as pessoas vão à faculdade de direito também para se instruir. E eu sempre digo aos alunos no primeiro dia de aula, na recepção dos caloros, depois que você frequenta uma faculdade de direito, seja ela qual for, você jamais será um cidadão similar ao que entrou. Você será uma pessoa muito mais segura, muito mais tranquila, muito mais bem orientada dos seus deveres e das suas obrigações com relação a si próprio, com relação a sua família, a sua comunidade, ao seu empregador. Então a faculdade de direito é também um polo de instrução para a vida e não necessariamente para o exercício profissional. é importante a gente observar que o grande número de faculdades de direito pode fazer com que o ensino decline. Mas é importante observar também que um bom estudante ele vai ter a chance de sucesso se se empenhar. Se se empenhar. A escola ajuda? Ajuda muito. O professor dá um exemplo permanente. mas se o aluno não tem dedicação ele pode sair da faculdade com um nível mínimo de conhecimento. Vai servir para a vida dele mas dificilmente vai servir para o exercício profissional. Agora uma pergunta um pouco espinhosa professora. Como é que a senhora tem visto essa situação que a gente tem passado não só política mas também de afirmação do poder judiciário? Parece que agora é uma coisa que eu tenho sempre falado assim ao longo do tempo desde a época da rádio o Léo ficou mais tempo comigo o Renato também parece que o judiciário hoje ele está se firmando mesmo como poder. Como é que a senhora está vendo todo esse desenvolvimento esse desembaraço todo disso tudo que está acontecendo no Brasil que causa uma certa insegurança mas de certa forma é um remeleixo que vai dando ao longo do tempo também uma segurança para que as pessoas possam investir no nosso país. A situação que nós atravessamos não é realmente uma situação de calmaria nós temos instabilidade no legislativo nós temos instabilidade no executivo e nós temos ido buscar segurança exatamente no poder judiciário por quê? Porque é o poder judiciário que tem a última palavra óbvio que em vários aspectos da vida pública o poder executivo tem a última palavra quando concede ou denega quando propõe e quando veta projetos da mesma forma o poder legislativo são apresentados projetos pelos próprios membros do poder legislativo ou são examinados os projetos encaminhados pelo poder executivo mas quando há uma dissonância entre essas duas atividades os dois vão acabar batendo as portas do poder judiciário e é importante legislativo executivo e judiciário são poderes controlados pelos homens que tem critérios e afinidades diferentes que tem conhecimentos preceitos e preconceitos diferentes uns dos outros e muitas vezes o judiciário decide e a gente não concorda mas discordar faz parte do direito ninguém vai a faculdade de direito aprender o que o professor pensa vai-se a faculdade de direito aprender quais são os critérios de interpretação diferenciados quais são os critérios de análise da situação jurídica diferenciada e cada situação comporta uma solução diferente então isso de nós esperarmos uma justiça computadorizada que fosse como apertar um botãozinho isso não funciona isso seria o fim do poder judiciário o fim realmente de uma sociedade porque alguém teria que dizer qual seria a solução correta então entregar o nosso conflito ao poder judiciário depois evidentemente de ter procurado uma mediação que pode solucionar por antecipação é o caminho que a gente tem o judiciário tem tropeço tem mas ele tem se afirmado com competência e com correção isso não significa que nós concordemos com todas as decisões que são tomadas mas ele é o poder que constitucionalmente tem o direito e o dever de examinar e decidir em caráter definitivo tá certo bom gente vamos fazer um intervalinho que eu preciso falar com o Léo também a gente precisa trocar uma ideia aqui sobre esse assunto que eu falei logo no início sobre o trabalho que ele fez inclusive foi coberto aqui pela TV Banqueta eu quero tratar desse assunto aqui que foi uma série de fotografias e também colocar o Renato nessa conversa aqui para saber quais são as perspectivas econômicas daqui para frente tá certo daqui a pouquinho a gente volta um minutinho só com mais cultura geral sou a favor da reforma da previdência sim porque está em jogo a aposentadoria dos que estão aposentados que estão para se aposentar incluindo meus filhos e meus netos do jeito que estão as contas da previdência a minha aposentadoria não está garantida tem estado que já está faltando dinheiro para pagar a aposentadoria da população não tiver dinheiro como é que eu vou comprar meu remédio cuidar da minha saúde manter minha família tem que haver reforma da previdência sim previdência reformar hoje para garantir o amanhã governo federal eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas adem ele também traz o zika vírus que ao ser contraído por mulheres grávidas pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida como evitar? fazendo o básico gente combatendo o mosquito precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador cuide da sua casa mobilize sua família e seus vizinhos porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro fizemos muito mais que uma programação inédita que agrada a você fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo mais de 240 horas de animações ficção séries documentários um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país porque como brasileiro você merece uma TV assim audiovisual brasileiro assista recomende dá orgulho de ver muito bem voltando com o programa cultura geral eu estou ficando bom nesse negócio eu estou ouvindo o barulhinho lá e já estou sabendo que eu tenho que olhar para a câmera estou aprendendo bem ele bom o Léo queria voltar aqui com você para a gente falar daquele ensaio que você fez com as pessoas que tiveram problema com câncer de mama como é que foi esse trabalho inclusive a TV Banqueta foi lá cobrir e eu queria obviamente voltar com o programa e tocar nesse assunto porque esse assunto é um assunto muito pertinente e eu vi agora nesse último mês que eu perdi três pessoas com esse problema e eu vi a importância que tem a gente está sempre tocando nesses assuntos que é importante para a sociedade brasileira e para as mulheres principalmente para os homens também que podem ter que já tem logo depois da campanha bom a campanha Outubro Rosa ela tinha a chamada você de bem com você ela nasceu a partir do meu trabalho que é com retratos femininos então é a fotografia voltada para o público feminino seja gestante uma fotografia sensual casual e nessa campanha eu percebi que existia uma responsabilidade minha como retrato a mulher de fazer uma contrapartida para que ela se sinta também em evidência nesse sentido que é tão importante nessa questão da prevenção do câncer de mama então eu peguei o mês de outubro todo que era aquela campanha e comecei a convidar mulheres que tinham essa doença ou não que às vezes tiveram um caso na família ou simplesmente aderiram à causa e queriam participar da campanha e fomos fazendo as fotografias era um ensaio curto era um ensaio em torno de 10, 15 fotos não ocupava muito do dia e elas foram mandando e-mail entrando em contato pelo WhatsApp pelo telefone e falando olha, é super bacana mas eu nunca pensei em fazer um ensaio como é que é como é que funciona eu falei, não, calma vem cá a gente vai fazer bater um papo e fazer as fotos rapidinho e assim a gratidão de todas elas depois da campanha depois do ensaio a renovação da autoestima sabe dar esse presente como uma forma dela se autodescobrir né como pessoa como mulher novamente e tendo esse foco importante na doença no câncer de mama foi um resultado muito bacana muito satisfatório que depois vai render novas etapas desse projeto para o ano que vem mas foi um pontapé inicial muito legal e serve assim de uma forma mais tranquila de abrir os olhos para uma situação muito delicada e muito importante né quando você pensou em fazer essas fotografias a sensibilidade porque o fotógrafo tem muito essa coisa da sensibilidade você pensou nesse problema da baixa autoestima da mulher mesmo com relação a perca da mama e tentou dar esse viés mesmo assim você falou olha o mundo não acabou as coisas continuam e foi mais ou menos por aí foi um pouco durante o processo da campanha porque essa questão da autoestima eu já tinha notado e percebido dentro de todos os ensaios que eu fazia então sendo um ensaio de gestante por exemplo a gestante ela tem já uma uma neura que fica ali sobre o corpo né o corpo tem transformação tá tendo alterações durante toda a gestação e ela se sente mal com algumas alterações algumas mudanças então ali eu percebi que era importante a gente focar na autoestima nos ensaios sensuais também da mesma forma ah eu quero dar um ensaio sensual para o marido de presente tá mas sempre chegava uma cliente ou outra falando assim ah mas eu não gosto dessa parte do meu corpo ah esconde esse meu nariz aqui e tal então aí eu percebi que a mulher ela tinha que gostar dela do jeito que ela é ela tem que conviver com o que ela se acha de defeito e o que ela tem de mais belo então a gente tentou evidenciar isso na fotografia então no decorrer do projeto Outubro Rosa é que eu fui vendo que as pessoas as clientes né as voluntárias elas chegavam uma super alta astral e falavam que estava passando pela doença que estava com uma autoestima super elevada e que ia tirar de letra e outras que chegavam mais cabisbaixas com a dúvida incerteza de como seria o tratamento e esse momento que a gente estava ali fazendo as fotos era simplesmente para ela esquecer do mundo e um momento só dela então elas saiam assim muito felizes com autoestima 100% e mandavam mensagens depois do ensaio Léo não acredito que sou eu nessas fotos e tal então isso foi muito legal para poder estabelecer essa contrapartida de um momento difícil e a gente pode tirar uma coisa muito bacana daquilo né e vamos continuar vamos continuar agora está bom porque dá para a gente passar as imagens das fotografias dos projetos vai ter em breve aqui a exposição de alguns ensaios que a gente fez lá e o que a gente tinha comentado antes ano passado a respeito de uma exposição futuramente a gente pode fazer sim exposição e tem um projeto também daquela da fotografia do zoológico do zoológico teve uma situação interessante doutor eu ouvi uma entrevista do Sebastião Salgado e ele fez uma campanha eu tenho feito uma campanha diga não aos zoológicos isso foi ele que falou e foi no Roda Viva então ele 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 foi ao zoológico fotografar o gorila e o fotógrafo tem essa coisa da sensibilidade então ele pôs a câmera e ficou focando ali o olhar do gorila e ele sentiu uma tristeza no olhar do gorila e tirou a foto e levou para o estúdio e começou ali mexer e tal e ele começou a estudar a história do gorila como é que faz para chegar um gorila num zoológico no Brasil essencialmente e ele fala que ele se sentiu extremamente extremamente deprimido porque para trazer um gorila você precisa matar a família dele toda e traz o gorilinho e ele falou assim e a partir desse momento eu comecei uma campanha não visite o zoológico porque aquilo que acontece no zoológico é uma crueldade imensa que o gorila dentro dos estudos que ele fez o gorila tem problema psicológico como nós seres humanos então chega a ser uma crueldade chega a ser não é uma crueldade né doutora o Léo mas o projeto ainda vai continuar a gente vai colocar outras 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 pautas ligadas à fotografia e eu espero que você esteja aqui toda terça-feira para quebrar um pouco do clima assim que as vezes o assunto fica aquele assunto pesado e a gente quebra um pouco do clima estaremos aqui com o maior prazer e a cada semana uma novidade não só em relação ao outubro rosa a campanha de fotografia de prevenção e combate ao câncer de mama mas debatendo todos os ensaios que a gente vai fazer no decorrer do mês das várias facetas da fotografia técnicas dicas e falando enfim desse mundo mágico que é a fotografia bacana Renatinho já vou pular para você direto o que tem de novo na economia você saiu do programa com notícia boa você ficou um ano falando de notícia boa depois você voltou saiu com notícia boa agora você está voltando tem notícia boa? você me pede notícia boa mas os agentes não me ajudam a dar notícia boa a analisar as notícias boas eu vou pôr um cavalinho ali mas eu acho que todo mundo assistiu primeiro trimestre nós crescemos 1% comparado com o último trimestre de 2016 é um grande crescimento mas quando você destrincha os dados do crescimento você enxerga as famílias estão consumindo menos as empresas não estão investindo porque as famílias não estão consumindo e o governo está em ajuste fiscal também está consumindo menos os 3 grandes componentes do PIB estão em queda então por que o PIB cresceu? cresceu por causa do setor externo nós estamos produzindo mais sódio estamos produzindo mais arroz estamos inclusive produzindo mais petróleo para exportar também e a exportação também é um componente do PIB então nós crescemos porque há demanda no setor externo e com a desvalorização do real hoje terminou em 3,30 um dólar equivale a 3,30 e a gente fala então que o real está desvalorizado isso torna os produtos brasileiros mais baratos no setor externo então como há demanda e os produtos estão baratos a gente conseguiu produzir mais e aí crescer mas infelizmente só isso não é o bastante nós já devemos estagnar no segundo trimestre e não sabemos o que vai acontecer no terceiro e quarto para piorar a situação o cenário infelizmente o presidente é pego na sua residência oficial com um empresário conversando tendo conversas nada republicanas e isso de novo deu um cavalo de pau na economia as expectativas foram lá embaixo o risco Brasil subiu e aí a gente já não consegue mais enxergar sabe o que está à nossa frente o economista-chefe da Gradual Investimentos o André Perfeito ele disse uma vez que os empresários quando investem eles se jogam no futuro quando os políticos em Brasil estão brigando acaba que o futuro se desfaz sabe porque se os políticos estão brigando não há futuro quem discute o futuro são eles à medida que eles escutem também o presente então já vai o presidente enfrentar de novo um processo na Câmara dos Deputados foi a mesma situação que a Dilma enfrentou em 2015 e 2016 então acho que mais uma vez a gente tem que pedir aos agentes públicos responsabilidade conosco sabe não é possível ninguém aguenta que a gente vá para terceiro ano de recessão com o desemprego subindo renda caindo e isso é tão perceptível que a inflação está em 3,6% nós estamos caminhando para os menores índios de inflação e o juro não cai não cai porque o risco do país está crescendo enquanto a gente não resolver os nossos problemas internos no que tange a política no que tange as relações interpessoais principalmente nós não vamos conseguir deslanchar nós precisamos de enfrentar os nossos problemas a questão é essa arrumar a nossa casinha arrumar a nossa casa porque senão as contas públicas vão continuar do jeito que estão e vamos encaminhar para um estado de insolvência porque quando a economia não cresce o estado deixa de arrecadar impostos logo a arrecadação é menor dado por uma despesa que é grande sabe então nós vamos caminhar para uma situação como a Grécia está vivendo daqui a pouco lógico nós temos bases macroeconômicas mais sólidas do que a Grécia isso é óbvio e não cometemos os mesmos erros que os gregos cometeram mas se a gente não fizer nada nós vamos acabar chegando nessa situação veja bem só nesse primeiro trimestre 900 mil pessoas foram declaradas inadimplentes são 61 milhões de brasileiros inadimplentes as empresas estão alavancadas o que é isso? as empresas estão endividadas e o governo endividado se as pessoas não estão consumindo os empresários não vão investir e o governo está fazendo ajuste fiscal como é que nós vamos sair dessa crise? não tem uma forma nós precisamos de parar e discutir nossos problemas primeiro ponto achei que a gente já tinha passado essa parte depois do impeachment ninguém paramos de discutir a legalidade do impeachment lógico o impeachment é legal previsto a constituição e tudo mais mas pelo menos a gente viu os grupos políticos parando de dizer que foi golpe não sei o que e tudo mais parecia que o país estava em uma paz política não entrou deu-se reverter a economia acompanha as expectativas do que tange a política bom vamos que vamos doutora Lúcia deixa eu voltar com a doutora Lúcia para a gente encerrar o programa para a gente ir para a parte final do programa doutora Lúcia nós temos um projeto da faculdade de Milton Campos que é o escritório modelo aqui que é muito bacana como é que funciona o escritório modelo eu acho que é uma coisa tão bacana que aconteceu o escritório modelo com essa óbvio que a faculdade já tinha esse relacionamento com a cidade mas o escritório modelo realmente foi uma coisa bacana que saiu do papel e veio aqui bem no centrinho da cidade que está aqui no shopping Nova Lima isso a prestação de serviço do escritório modelo ela não prescinde da participação da coletividade pelo contrário o escritório modelo se destina a assistir a população carente então ouve-se a demanda ouve-se a dificuldade o problema que o cidadão traz e se há uma alternativa na via judicial e dentro em breve também na via extrajudicial os nossos orientadores professores e os nossos alunos estagiários no núcleo vão postular a demanda vão acompanhar se o cidadão já chega com a demanda instaurada porque ele é a parte requerida nós vamos ouvi-lo vamos elaborar sua defesa orientar qual é o melhor caminho e tentar resolver aquela questão da forma mais rápida possível é evidente que tudo não depende apenas da atuação do escritório modelo porque o processo tem a parte contrária e quem comanda e quem dirige o processo é o juiz nós temos uma comarca com um número muito elevado de processos o que retarda um pouco a prestação jurisdicional mas o que a gente pode dizer é que a prestação jurisdicional é sempre de muito boa qualidade bom o escritório modelo gente é um convênio entre a faculdade de direito Milton Campos e a prefeitura municipal de Nova Lima doutora Lúcia qual é a mensagem que a senhora deixa para a população de Nova Lima com relação a faculdade com relação a esse conhecimento todo que é passado que vai ser essa pauta de toda terça-feira que chama comunidade e conhecimento aliando essas duas eu queria dizer a comunidade de Nova Lima que a mantenedora e as faculdades de direito Milton Campos são muito gratas ao município e aos munícipes por nos darem essa oportunidade ímpar de nos instalarmos no seu território o atendimento que nós fazemos à população se numa certa medida é uma contrapartida pela gentileza da sessão do nosso espaço por outro lado é um compromisso que sempre tivemos com a comunidade de Nova Lima em especial com os seus cidadãos e também é uma forma de nós levarmos do nosso estudante a sentir que a vida em sociedade não é aquela que ele enfrenta dentro da sua própria casa a vida em sociedade tem vieses muito diferentes e às vezes infinitamente diversos daqueles que ele enfrenta dentro de casa então sentir posições diferentes necessidades diferentes entendimentos diferentes é uma forma de crescimento não só da instituição mas em especial do nosso alunado em prol da população esse o compromisso que vamos continuar cumprindo e esperamos poder ampliá-lo para o futuro se Deus quiser vamos ampliar demais com esse carinho todo carinho que a senhora tem que a faculdade tem com o empenho que tem o corpo de professores da faculdade com esse empenho todo que tem vai ser de grande valia para a cidade vai crescer cada vez mais à medida que nós fizemos o projeto aqui em Nova Lima nesse projeto de extensão que foi com a rádio nunca tivemos uma recusa de professor vir aqui falar e falar e refalar de novo e falar e está sempre dando atenção à população de Nova Lima estaremos sempre às ordens muito obrigado por isso muito obrigado por tudo viu doutora Lúcia Léo muito obrigado eu agradeço muito obrigado Renatinho terça-feira estamos aí de volta com mais um programa Cultura Geral com a participação da faculdade Milton Campos e essas duas peças raras que vai nos acompanhar aqui toda terça-feira tá certo um abraço e até amanhã se Deus quiser com mais um programa Cultura Geral que tem estreia do Tales voltando para o programa Cultura Geral com a pauta de diversidade aluno da Milton Campos também viu doutora Lúcia um abraço e até amanhã se Deus quiser Música Programa Cultura Geral Apoio Faculdades Milton Campos Venha ser referência Estude com quem já é EIEPREV Em defesa da Previdência Música 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 Música